Olá, galera! Hoje vamos estar aqui com um paciente que não é bem comum aqui na clínica, que é essa rolinha. Qual a queixa do Lelê? Lelê é essa rolinha, muito conhecida aqui na nossa região. Vocês já observaram que o bico da Lelê cresceu mais do que o que devia. Hoje vamos debastar um pouco esse bico, para devolver à Lelê a capacidade de aprender o seu alimento. A Lelê, eu já fiz o exame físico, percebi que ela está bem magrinha, ou melhor ele, que ele é um macho. E vamos fazer o debastamento desse bico. Logo eu faço o debastamento, vocês vão ver como é que ficou o Lelê. Ok, galera? Sim, só adiantando que isso é uma questão de ordem nutricional, galera. Esses animais, por ser silvestre, e muitas vezes eles são colocados em cativeiro, e aí eles começam a ser alimentados com um alimento que não tem nada a ver com a dieta dele. Vou estar aqui orientando, ver como é que se faz a dieta aqui do Lelê, e devolver à capacidade de apreensão do Lelê. Fique ligado no vídeo e que vocês vão ver como é que funciona a coisa. Então, galera, já fizemos o procedimento do Lelê. Olha aqui o bico agora como está pequenininho. O Lelê vai voltar daqui a oito dias, aproximadamente, ou quinze dias, conforme eu vá ajustando aqui com a evolução do Lelê. Por quê? É preciso que fique esse tempo em casa, por conta que o bico, ele tem uma vascularização interna, e à medida que eu tirei parte desse bico dele, que eu debastei, a vascularização recou um pouco. Eu não poderia debastar tudo de uma vez só, porque a vascularização está muito próxima para a parte terminal do bico, e dessa forma que eu fiz, é o tempo que o bico perde um pouco, ou seja, retrai mais um pouco os vasos, por conta da própria natureza, efeito dessa forma, da fisiologia do animal, e eu debasto mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E Lelê agradece. Né, Lelê? Bico novo. Um beijo no coração de vocês.